Opa, fala galera, esse aqui é o de hoje, estamos trazendo um jogo chamado Condominium, parece ser aquele estilo PT talvez, não sei, você vai andando e tá pela casa, vai acontecendo as paradinhas. Condominium é um jogo de terror atmosférico em primeira pessoa, no qual você explora o vazio de um condomínio italiano, italiano, cheio de sombras do seu passado problemático, explorando cada andar e sombra daquele lugar familiar. Você sabe o que está procurando? Ai, já parou a música do... Não sabe o que aconteceu aqui. Pô, isso aí é filmagem da vida real, tá? Não me engana não. Isso aqui é filmagem de câmera real. Pô, isso aí é filmagem da vida real, tá? Uma árvore pintada. Legal. Tá correndo de alguma coisa. Ou tá perdido. Agora tá correndo rápido pra cara... Eita. Acordei, era pesadelo. O que eu não sei? Vamos aqui. Ok. Ok. Nossa sensibilidade Peguei um livro Biciário da Itália Sei lá Sei lá Dá pra agachar? Opa Tá, eu vou levar comigo isso aqui então Ih cara, parece uma sombra de uma pessoa A porta A mancha ali O apartamento Tá tudo normal Por enquanto Um banheirinho Um banheiro que não tem interruptor de luz Tá certo Esse tem Mas o banheiro não tem Você vai no banheiro no escuro Tá, o jogo só Mostrou um vídeo dali Dos caras correndo Não escreveu nada na tela Literalmente nada Bem Gostei O jogo não falou nada Não falou nada pra você fazer nada Se vira Joga aí Tem um som Baixo Tá só um tiquinho Tá, o telefone tocou Tem que atender Mas eu não quero Ixi O barulho aqui é foda Isso aqui Então vem Então vem Desculpa Desculpa Acabou a minha arma Estilete Quero ver agora o demônio me pegar Sim Pronto Cesar Me faz o favor de vencer à mesa Domenica D'accordo Assim Então vamos falar Certo Certo Me está bem E chame a sua mulher Por favor Interessante Enquanto isso eu vou levar o estilete Comigo aqui, véi Tô besta Tá, ele deixou o pacote pra gente Só pra gente não abrir, né Aparentemente pelo que ele ali Tá falando, ele tava mexendo com coisas que não devia Ele falou pra não abrir o pacote que não seria bom pra mim E pra ligar pra minha esposa Que ela tá Eu não consegui pegar essa parte direito que tava trazida ali Ele falou que ele tava com ela Ó, dá pra levar o estilete pra fora Vamos É, tem que ir lá no porteiro É, mas ele não tá aqui Nem fudendo Eu cago Nem ferrando que eu tinha que levar o estilete pra cá Pra poder abrir Nossa, essa turça pra minha segurança, velho Então quer dizer que se eu descesse sem o estilete Eu teria que subir tudo de novo Só pra pegar o estilete Vai, é bom demais, né Ainda bem que eu levei o estilete Aqui eu saio da O prédio O porteiro O meu Um pacote era um DVD Ah, dá pra entrar aqui dentro Ele nunca mais vai achar essa Essa xícara Acho que tem que a gente Olha no que? Nossa, é um pin Meu Deus do céu Rapaz Meu Deus Não, tô tranquilo Onde é a nossa casa mesmo? Ah, era aqui, pô Isso Ah, é o estilete, velho Poxa Eu buguei o estilete Porque Ixi Será pra acontecer isso aqui? Tá, a gente tem que colocar na TV, né Tá tudo vazio, ó O boneco que eu deixei ali Liga a TV Bota aqui Fecha Eita Dia zero Noite E aí? Tava vendo um filme Comendo uma pipoquinha Eu acho Devei esse aqui? Tinha dois Isso aqui não é aqui dentro não, né? Aqui não é aqui, né? Ai meu Deus do céu Eu não tô enxergando os interruptor Só tem esse, mas eu não tô achando o resto Ok Melhor O que que tem O que que tem que fazer? Eu tenho que ir até aquele Demônio Que tá aparecendo na TV? Nada aqui Nada aqui Meu quarto Banheiro Cheguei tudo Agora a gente vem pra cá Banheiro Tem esse quarto aqui Que tá procurando pra caralho Não tem interruptor Eu acho que é pra gente sair E lá naquele Demônio Era pra baixo Era pra cima É a sombra Não entendi Não entendi o que é pra fazer Não entendi aqui é minha casa não, não é aqui era aqui tinha essa estátua lá na tv tinha essa estátua e o bicho estava bem ali bem ali vai entrar aqui? dá pra interagir com isso aqui entrei, na casa de uma pessoa aleatória mano, por que você fez isso, cara? sentou na porta de alguém, assim o cara está literalmente invadindo, não está? o cara simplesmente invadiu a casa da pessoa que tinha um demônio na frente da porta hum 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 ai ai eu tenho um sussurro no meu ouvido pra cá eu acho cara que só só as fotos bizarras, velho parece uma igreja, né? parece algo religioso ué é o que? e agora, gente? aqui unidunite salame mingue vou por aqui aqui está mais claro uma estátua uma trilha uma estátua uma estátua um vaso eu acho que não era por aqui vai pra cá então, né? cara! estou subindo para onde, velho? Êêêêêêêêêê calma aí! calma aí! Ah, caralho, velho, é um... Que isso? Cara, por favor Eu sempre fui da igreja Abraço É só uma estátua Ou não Essa porra aqui é o demônio, certeza E se você não me engana Se você não me engana Certeza que isso aqui está vivo Meu Deus do céu Nos velho Ah, eu sabia Ela sumiu Não dá pra abrir aqui mesmo? Meu Deus do céu Ela sumiu Ela sumiu Eu tenho que... Eu tenho que me acabar a música Talvez a porta tenha aberto agora Toma aí Antes de voltar tudo, né? O boi de pássaro Tá, só pra confirmar mesmo, né? Vamos voltar Felipe, anda lento Se eu tivesse que voltar tudo de novo O velho fodeu Porra, velho O que é aquilo ali? Tem que voltar tudo mesmo? Tem, né? Papai do céu Eita, esquadra Esse abajur Eu saí Cara, eu passei mesmo Certo Tem um telefone tocando Será que é o meu? Meu quarto Ué, minha sala ficou toda verde Meu quarto Calma Antes de tudo Antes de qualquer coisa Tem das luzes Pronto Cesare Não me ne frega niente Se é tarde Senti Eu pensei O que eu te mandei E é sido Uma Estronzada Pazesca Tu Tu não l'hai guardado L'hai guardado L'hai guardado Nossa, você não deve Cesare, qualsiasi cosa Non seguire la sua luce Se la vedi Non ignorala Fai come Come all'epoca A finta Não desiste Sendo a via Tu não está Vedendo as luzes Pelo Cesare Sempre Não te move Dane Eu arrivo Dane Un quarto Dane Aniversário Non l'aguardare Arrivo Ele falou Que ele está vindo Ele falou Para eu não Seguir a luz Que eu não Devia ter Não vou Não vou Só que se eu não ir O jogo não progrede Desgraça Na vida real Eu realmente não iria Eu ficaria aqui Sentado E amanhecer Tranquilo Não iria para lá Mas como é o jogo A gente tem que Fazer alguma coisa Ele falou Para não Seguir a luz E que não era Para eu ter visto O vídeo Que ele mandou Ele falou Que ele mandou Acho que Alguma coisa errada Não era para eu ter visto Aí ele falou Você viu né Ele falou Não siga a luz Alguma coisa Gente aqui Não é real E talvez Ela vá embora E ele falou Que ele estava Que ele está Vindo para cá Correndo Mas eu tenho que De qualquer jeito Para cá Eu vou ter que Entrar aqui Né Nossa Quase Quase Tem que Ter que Summuzinho Agora O jogo Deu Uma tensão O jogo Achei que tinha Acabado O jogo Ué Esse jogo Tem uma tensão Boa Será que já Acabou Isso aqui É a coisa Extra Do cara Fazendo o jogo Bem É você Você veio Apenas Aqui Impressor Então Você gostou Apenas Porque eu estou Fazendo a coisa Aqui O jogo Vai ser lançado Legal Ou Ou Talvez Um pouco Later De qualquer jeito De qualquer jeito Come closer Você sabe Se você não tem nada Para fazer Você pode comentar Aqui Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Ou me Ficarei Me no social Medias E Isso é tudo Eu tenho que dizer Sim Eu acho Você tem Umas melhores Para fazer E eu tenho Para terminar Então eu vou Voltar Para Ok Tenho Um bom dia Até Tchau 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 Você está ainda Estou aqui ainda Querido Você sabe Realmente Eu não tenho mais Para dizer Isso foi tudo Você pode Quero Isso É Tudo bem Não há mais Contento Você pode ir Realmente Isso é Isso é Isso é Para fazer Você sabe É um pouco estranho E um pouco Estar Com mim Sente Você É Tudo bem Tudo bem Não há mais O que é Então não Espera Não Você pode ir Tchau 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 E vai, é bem. Esque, botão. Ah, que bacana. Esque, para sair. E vai fechar, e vai fechar. É bem. Você sabe a luz que temos em sua cabeça? Essa é a eletricidade. Ah, a eletricidade custa dinheiro. Ah. Desiste, vai. Você pode pensar, sim, você deve desistir. Você pode desistir também. Claro, você é o programador. Sim? Não funciona assim. Ah, por Deus. Não funciona assim. Obrigado, Elisa vinte o primeiro que eu. Cara, King que bom velho. Que bagulho legal. Gostei. Não insiste até o final, querido. Bom, gente. Bom demais esse jogo, cara. Gostei. Dá uma atenção legal o jogo. Dá uma atenção legal. Quando ser completo, com certeza vai ser um jogo muito bom, velho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau.